Torcedores rubro-negros ligados na TV Rugido, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, Enderson Araújo, estou de volta para trazer informações do Esporte Clube do Recife, do Leão da Praça da Bandeira, isso mesmo. E só aqui no canal da família rubro-negra, na TV Rugido, que você, claro, fica por dentro de tudo o que acontece. E no oferecimento da Visionária de Zagne, nós estamos aqui para trazer informações do Esporte Clube do Recife, beleza? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o caso Pedro Henrique, ou seja, a novela Pedro Henrique, novela das oito, essa que está tirando o sono do torcedor rubro-negro, isso mesmo. Olha, depois da vinheta eu volto para a gente aí falar um pouco do caso Pedro Henrique. É rapidinho, hein? Roda a vinheta, DJ! TV Rugido O canal da família rubro-negra Voltei, torcedor rubro-negro. Foi bem curta, né? A vinheta, claro. E nós já estamos de volta aqui para falarmos sobre o caso aí do zagueiro Pedro Henrique, né? Isso mesmo. O zagueiro Pedro Henrique, contratado junto à equipe do Internacional de Porto Alegre, né? Chegou ao Esporte Clube do Recife aí para defender o Leão no decorrer da temporada, né? 2021. Bastante contestado. Fez algumas partidas aí, né? Onde chegou a falhar. E o torcedor rubro-negro, claro, começou a pegar no pé do zagueiro. Mas todos sabemos aí, né? Que surgiu aí rumores de uma possível irregularidade do zagueiro, como todos sabem, tá? Mas é o seguinte, o STJD, né? Deu um prazo para o Esporte Clube do Recife de 60 dias, né? E o julgamento pode sair aí somente no fim da Série A. O que amplia mais essa novela, né? Porque o torcedor rubro-negro aí que quer, que queria, que esperava também aí, né? Um fim rápido disso aí, né? Isso, para que pudesse até então dormir em paz, dormir bem, né? Bem tranquilo e realmente decidir aí no campo. Nove clubes entraram com a ação contra o Leão da Praça da Bandeira na Justiça Desportiva, né? E claro, Esporte vai, após apresentar a defesa, né? Caberá aí ao procurador, né? Se vai denunciar ou não, né? O clube pela escalação irregular ou se também arquiva aí o caso, tá certo? Porém é isso, torcedor. Prazo de 60 dias para a novela se encerrar do zagueiro Pedro Henrique. E sinto muito dizer que o torcedor rubro-negro vai ter, né? Que aturar um pouco aí, né? Dessa novela do zagueiro Pedro Henrique. Esporte caminhou também na quinta-feira, né? A defesa para o STJD. A respeito da ação, né? Isso, apresentada aí por nove times, tá? Na quinta-feira o Esporte já enviou essa defesa ao STJD. E agora espera aí o resultado que pode ocorrer até 60 dias, né? Mas é aquilo, você é torcedor do Leão, vai para as redes, né? Vai gritar forte aí para ver se esses 60 dias diminui, né? E claro, o juiz aí já deu, o procurador na verdade já deu um parecer favorável para o Leão. Porque a bola, a permanência do esporte na verdade tem que ser dentro de campo, tá bom? Torcedor, fique ligado aqui no canal da Família Rubro Negra. Deixa o teu like, te inscreve no canal, tá? Fica por dentro de tudo. Porque aqui é a TV Rugido, meu irmão. Canal da Família Rubro Negra. Forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Fui.